Bom, eu descobri através de uma consulta, porque eu nem percebia que ela tinha esse problema quando ela nasceu. Eu descobri que ela tinha 4 anos de idade. Então, numa consulta normal com o pediatra, a pediatra olhou para ela, viu que ela tinha umas deficiênciazinhas na boquinha, na orelhinha, e encaminhou ela para uma genecista. Aí lá, a genecista avaliou e pediu alguns exames, e através dessa exame foi detectado que ela tinha perda auditiva. Bom, confesso que não há como a gente não sentir. Eu me senti um pouco triste, mas resolvi encarar a realidade e cuidar. E estou, até hoje, fazendo tudo o que é para ser feito. Não vejo isso como uma coisa tão ruim, que, graças a Deus, as pessoas com problemas auditivos estão evoluindo. E esse trabalho que o Sulbago faz é muito bom, que ajuda muito o desenvolvimento deles. E estou enfrentando isso bem. Minha filha está tendo um bom desenvolvimento. Graças a Deus, eu estou tendo bons resultados. Ela está muito bem na escola. E está dando para encarar a realidade de uma boa. Então, vamos lá. E aí